Tudo bom pessoal? Esse é um vídeo que eu precisava gravar, porque hoje eu deixei meu carro para fazer revisão e a concessionária me deu um loaner elétrico. Sim, eu estou num carro a pilha, não eu não estou me sentindo confortável, porque eu não estou sentindo nada de tração de motor, de nada. E ele está fazendo um barulho igual o carro dos Jetsons, então, enfim, é uma experiência diferente aí, né? Eu já tinha dirigido o carro a pilha, mas não esse aqui especificamente, é diferente, é diferente. Esse aqui é um loaner deles, então, assim, óbvio que não é um carro mega completo e, enfim, é o que temos para hoje. Então, vamos conversar sobre um assunto agora que é bem sério, bem sério mesmo. E eu tenho percebido muita gente reclamando disso, inclusive aqui em Houston. Então, a gente tem... é preocupante. Nossa, é muito preocupante também falar aqui, porque é assim, a sensação que eu estou tendo é como se o meu ouvido estivesse tampado, porque eu não estou ouvindo barulho de motor, né? E eu, que sou um petrolhead, né? Uma pessoa que gosta de carro com motor, principalmente motor que tem resposta, é esquisito. Mas vamos lá, estou me sentindo andando num carrinho de controle remoto. Vamos lá, o que está acontecendo? Nós temos percebido, pela primeira vez aqui, eu tenho visto isso. A gente tinha algumas... a gente via notícia de violência. Não violência como a gente está acostumado no Brasil, infelizmente, né? Infelizmente, por estarmos acostumados com isso no Brasil. Mas aqui tem uma violência um pouco diferente. A gente via muitos furtos em áreas específicas, principalmente para a paranoia, né? Para o pessoal viciado em droga, eles furtam aí algumas coisas, principalmente rodas e pneus de carros, para trocar isso aí por dinheiro ou por droga, propriamente dito. A gente via alguns casos específicos, como a gente vê no Brasil, na Cracolândia, A gente via alguns casos específicos aí de exploração sexual, principalmente aquela que mais me preocupa, que é a exploração infantil, para, obviamente, aí ter droga, né? Então, a gente tinha algumas notícias de alguns casos, onde pessoas iam presas por agenciarem crianças ou menores para trocarem aquilo por dinheiro e, obviamente, consumirem drogas. principalmente pais. E eu vejo muita gente falando aí sobre o que está acontecendo em Marajó. Isso não acontece só em Marajó, isso acontece em vários lugares do mundo. E eu acho que é um dos crimes mais... Um dos crimes mais nojentos e deploráveis que a gente pode pensar para a humanidade, né? Você vê aí adultos vendendo crianças para troca de dinheiro, né? O mal que isso faz para a sociedade, a médio e longo prazo, são impagáveis. Isso aí é o tipo da coisa que, na minha opinião, uma pessoa dessa, tanto um pai ou uma mãe que exploram a criança, como o outro, né? O explorador aí que não seja pai e mãe. Eu acho que isso aí, para mim, é passível de pena de morte, porque uma pessoa dessa, ela não tem nada dentro dela, né? Mas, enfim, voltando ao assunto da violência, a gente tem percebido em vários estados, inclusive aqui no Texas, um aumento de um outro tipo de violência, que também está relacionado a furto, ou seja, a gente não vê casos de pessoas que vão à mão armada roubar carros, a gente não vê, mas a gente vê casos de carros que estão sendo furtados, o carro inteiro, não é só mais a roda agora, para abastecer um determinado mercado. Na verdade, dois mercados. Um é o mercado de peças, principalmente esses mercados de peças de hoods, onde as pessoas não fazem a manutenção nas concessionárias, elas não compram peças novas ou originais, elas vão comprando aí nos desmanches e nos mercados paralelos da vida, no eBay e coisas assim, e vão estimulando esse tipo de mercado, o que é um perigo, porque eu vi isso acontecer em São Paulo, e, obviamente, em outros lugares do Brasil a gente sabe que acontece igual, mas eu vi isso acontecendo em São Paulo, ali principalmente na região da Ricardo Jaffé, onde a gente tinha, ou tem ainda, não sei se ainda tem, mas na minha época ainda tinha um monte de desmanche de carros, onde as pessoas iam lá e compravam as partes picadas desses carros. A gente tem percebido isso acontecer aqui nos Estados Unidos, e, infelizmente, eu não vejo o governo federal endurecendo nas leis para combater isso, e nem alguns governos estaduais também eu não tenho visto endurecer. Aqui no Texas eu vi, sim, acontecer diversas coisas, nós temos hoje aqui oito projetos de leis que eu acho que são super interessantes, um deles é a permissão para fazendeiros, principalmente ali na área da fronteira com o México, para que eles legalmente tenham o direito de defender as suas propriedades desses imigrantes ilegais que entram por ali. Sou totalmente contra simplesmente atirarem nos imigrantes ilegais, porque eles são imigrantes ilegais, mas o que tem acontecido, e eu tenho visto isso acontecer aqui muito, é o fato desses imigrantes entrarem aqui como sem terra no Brasil fazem. O pessoal do Boulos ali simplesmente invade, mata os animais para comer e você que se dane com prejuízo. Se você é pecuarista, entra lá um monte de sem terra, mata ali um monte de boi, e ele não quer saber quanto você teve de prejuízo, ele simplesmente entra ali e o problema é seu com o resto. Isso a gente tem visto acontecer aqui, nós já tivemos diversos incidentes, com mortes inclusive, de imigrantes que entravam nos lugares para matar boi, matar galinha, matar porco, para comer, e aqui o texano tem o direito de se defender, ele vai se defender. Então achou que entrou aqui para invadir lugar e matar bicho, para roubar alguma coisa para comer, esquece. Eles não estão muito preocupados com isso. Nós percebemos aqui algumas legislações sendo criadas, a primeira com relação a isso, a segunda com relação ao aumento de pena e mais severidade na questão de prisões por furtos, principalmente onde você tem aí um estouro de barreira, como você quebrar um vidro, por exemplo, ou você, de repente, destruiu a porta de uma casa, quebrou o vidro de um carro, ou danificou alguma coisa para atingir o seu objetivo, vai ter aí sim uma pena mais severa. Então nós temos hoje algumas legislações aqui no Texas, mas infelizmente em outros estados a gente não vê isso acontecendo, e a gente vê um aumento dessa criminalidade. Nova York a gente vê tomado pela questão de homeless, mas eu tive, no começo dessa semana agora, eu tive com dois amigos meus que vieram de Nova York, eles foram para lá, trabalham aqui no Texas, foram para Nova York fazer um trabalho, passaram 10 dias lá trabalhando, quando eles voltaram para cá, eles ficaram chocados, e a gente estava conversando sobre isso nesse dia que a gente se encontrou, e eles estavam contando que Nova York está muito tenso, se você está aí em Nova York, se você está aí em Illinois, comenta aqui o que você tem visto, o que você tem sentido dessa situação, mas eles me disseram que realmente está péssimo, a questão de homeless, de noite, sair na rua é pedir para ser assaltado, a questão de drogas, muitas drogas, isso eu vi na Filadélfia, eu até comentei aqui, quando eu fui para lá, comentei num vídeo aqui, mas a gente tem visto que infelizmente o governo federal não tem agido da forma que deveria, e infelizmente os governos de alguns estados têm acomodado em cima dessa situação, porque é mais barato pedir dinheiro público para tentar terceirizar o problema, ao invés de de repente agir para corrigir o problema, então infelizmente isso está sim acontecendo, eu acho que uma boa parte disso é culpa dessa quantidade de imigrantes ilegais que estão entrando, e quem estava entrando, graças a Deus, deu uma diminuída considerável agora, mas muita gente que está na rua é por causa disso, direta ou indiretamente, certo? Deixa aqui o seu comentário, o que você acha dessa questão, se você mora em algum desses estados, comenta aqui por favor, para que as pessoas tenham aí um pouco mais de visão, um pouco mais de consciência, e que elas passem a defender aí uma bandeira diferente para a gente tentar propagar, pelo menos, essas notícias e fazer com que os governos de alguma forma ajam para proteger a população que trabalha e não merece esse tipo de situação. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.